No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam o rosto e com duas cobriam os pés e com duas voavam e clamavam uns para os outros, dizendo Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e a quem há de ir por nós. Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Meus irmãos, Deus está nesta casa. Ele vai falar conosco agora através da sua palavra. Levante a sua mão e oremos ao Senhor. Senhor Pai, sabemos que o Senhor se encontra aqui. Eu peço que o Senhor venha transformar as nossas vidas da mesma forma que o Senhor transformou o profeta Isaías. Eu peço que o Senhor venha tocar nas nossas vidas da mesma forma que o Senhor tocou no profeta Isaías. Espírito de Deus, com muito temor e tremor no nosso coração, nós chegamos diante da tua presença. E eu peço que o Senhor venha se revelar a nós da mesma forma que o Senhor se revelou ao profeta Isaías. Espírito de Deus, move neste templo, nesta casa. Espírito de Deus, que o Senhor possa ter liberdade para fazer aquilo que o Senhor quiser neste dia. Nós te louvamos meu Pai, em nome de Jesus, sente-se. Eu quero, nesta manhã, falar sobre a presença de Deus. Eu creio que neste último ano, Deus ministrou bastante no meu coração e nesta igreja sobre a presença de Deus. Jesus, ele morreu em uma cruz para nos salvar do inferno, da morte, da perdição. Mas a sua morte também nos deu acesso ao Pai, à presença de Deus. Existia um véu que foi rasgado com a morte de Cristo, para que nós entrássemos no santo dos santos. Existe o falar sobre Deus, sobre a presença. Mas existe o sentir, o receber, o toque, que vai lá dentro, no divisor da alma e do espírito. Aí você não tem como colocar em palavras, mas você sabe que é Deus te tocando. E nós precisamos falar, mas sentir a presença de Deus nas nossas vidas. E entender de que isto é um privilégio para o salvo. O mundo não sente a presença de Deus. Ricos não sentem a presença de Deus. Poderosos nesta terra não sentem a presença de Deus. Presidentes, governadores, militares não sentem a presença de Deus. Mas aquele que é lavado, remido, comprado por Cristo Jesus, ele tem acesso à presença de Deus. É triste quando uma pessoa acha que ele descobriu Deus. Que foi ele quem achou Deus. Se nós entrarmos por esse caminho, nós estamos dizendo em outras palavras que a minha capacidade intelectual descobre Deus. De que eu sou inteligente o suficiente para descobrir Deus. Em outras palavras, eu estou colocando Deus no meu nível. No nível do homem. No meu nível de alcance. Mas é ao contrário. Por causa da sua graça. Da sua misericórdia. Do seu amor. Do seu poder. Deus resolveu aparecer para nós. Deus resolveu aparecer para nós. Você viu o que o profeta Isaías escreveu? No ano em que morreu o rei Uzias. Eu vi ao Senhor. Presença revelada do Pai a Isaías. Isaías não achou. Isaías não descobriu. De repente Deus resolveu se revelar a um Espírito disposto. E todos nós que buscarmos a Deus. Nós também podemos receber esta revelação da presença de Deus nas nossas vidas. Deus se revelando ao homem. E quando você lê aquilo que o profeta Isaías escreveu dos versículos 1 a 4. Eu acredito que esta visão espiritual, ela ainda existe hoje. Eu acredito que nada mudou. Eu acredito que da mesma forma que Isaías enxergou Deus assentado sobre um alto e sublime trono. Deus continua entronizado no controle de tudo e de todas as coisas. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo poderoso. Deus continua sendo absoluto. E eu acredito que Ele está aqui nesta casa. E que aqui também existem anjos. E estes anjos estão aqui junto com nós adorando ao Senhor. Dizendo em um coral só. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Eu acredito que esta terra está cheia da glória de Deus. Eu acredito que esta casa está cheia da glória de Deus. E a igreja quando se ajunta, precisa levantar os seus braços para o alto. Abrir a sua boca e dizer Santo. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Tem gente que acha que a presença de Deus não é sentida. Tem gente que está sendo muito racional naquilo que Ele faz. Muito pezinho no chão. Tem gente que está achando de que Deus não toca. De que Deus não fala no seu ouvido. De que Deus não mexe com o teu interior, com o teu espírito. De que Deus não toca o teu físico. De que Deus não cura. Mas eu quero falar para você que o pastor desta igreja ainda acredita no sobrenatural de Deus. Eu não preciso ver. Mas eu sei que Ele toca na minha vida. Eu sei que Ele toca na minha alma. Eu sei que Ele toca nos meus lábios. Sou pentecostal. Sou assembleiano. Sou espiritual. Sou cheio do Espírito Santo. E eu acredito na brasa viva, no fogo do céu, sobre as nossas vidas. Busque a presença De Deus Chegai-vos a Deus E Ele chegará a vós Busque a presença De Deus Santo 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 Até a forma Que os anjos adoram Direcionados por Deus É bíblico Para não ter confusão Santo 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 Pai Filho Espírito Pai Filho Espírito Quem merece adoração Pai Filho E Espírito Quem te criou Pai Filho E Espírito Quem te salvou Pai Filho E Espírito Quem te colocou aqui sentadinho Pai Filho E Espírito Quem vai te levar para o céu Pai Filho E Espírito Será que dá para você levantar a sua mão E falar Santo 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 Aleluia 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 Você acha que Isaías Tinha capacidade intelectual De escrever este capítulo 6 Você acha que Isaías Tinha a capacidade de escrever Sobre serafins Sobre brasa Sobre aquilo que eles estavam falando Isaías não descobriu Deus Deus se revelou a ele Deus apareceu para ele E lá atrás foi a graça De Deus E hoje Também só pode ser A graça Porque eu não sei você Mas eu sou um pecador Miserável Pobre Sem nada para oferecer a Deus Mas quando eu dobro o meu joelho Quando eu venho para esta casa Ele resolve aparecer para o meu espírito E falar para mim Você é meu filho Eu te comprei Você é meu Exito Exito te enxergava como um pecador E um escravo Mas você é meu filho Lavado Remido E comprado E nós vamos passar a eternidade juntos Se isso não mexer com o teu espírito Você ainda está nos primeiros versículos de Efésios capítulo 2 Mas eu acredito em um Deus Riquíssimo Em misericórdia e graça Que levanta o morto Coloca ele de pé E enche ele com o seu espírito Está diferente hoje aqui Está diferente hoje aqui Adore ao Senhor Porque está diferente Peça para ele descer sobre a sua vida Peça para o espírito te encher Porque está diferente hoje aqui Eu estou pregando com muita dificuldade Com muita dificuldade Porque existe uma presença do Senhor Saturando esta casa Saturando as nossas vidas Agora presta atenção Oh, aleluia 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 Muito diferente do homem Deus jamais age sem propósito Se Deus aparece em um lugar E Ele se revela É porque algo precisa E vai acontecer Deus não aparece em um culto Para fazer o culto bom para nós Não somos nós Que temos que determinar Se o culto foi bom ou não Deus não aparece em um culto Para fazer a gente se sentir bem Deus não aparece em um culto Só para fazer você chorar Deus não aparece na sua vida Só para fazer você se sentir legalzinho Só para massagear o teu coração Deus Deus quando Ele aparece Quando Ele manifesta a sua presença Tem propósito Tem objetivo Tem plano Ele não se daria o trabalho De enviar Cristo nesta terra Em carne e osso Só para passar 33 anos aqui É porque tinha propósito E a presença de Deus Ainda tem propósito Aonde tem presença de Deus Tem propósito Aquela visão de Isaías Aquela glória Enchendo aquele ambiente Anjos Naquele lugar adorando Brasa Fogo Tinha propósito E naquela situação Isaías capítulo 6 A glória de Deus Desceu diante de Isaías Não foi para condenar Isaías Não foi para apontar os erros De Isaías Não foi para colocar Isaías No inferno E nem para fazer ele se sentir mal Foi para consagrar Isaías Como um profeta de Deus Deus desceu e apareceu a Isaías Para consagrar Isaías Como um profeta De Deus Para ser a boca de Deus Para aquela nação Naquele tempo Presta atenção Jesus Cristo disse Que ele não veio Para condenar o mundo Mas ele veio para salvar Porque o mundo sem ele Já estava condenado E a igreja tem que ter O mesmo estado de espírito Nós não estamos aqui Para condenar ninguém Mas nós estamos aqui É para salvar Através da pregação do evangelho Nós precisamos parar De matar De apontar o dedo De jogar pedra E começar a entender De que o propósito Da presença de Deus Nas nossas vidas É para transformar As nossas vidas Em mensageiro de Deus Aqui nesta terra Deus desceu até Isaías Para começar Para começar um ministério Profético Na vida dele E Deus desce Aqui hoje Para falar para você Que você vai ser Boca dele Aqui nesta terra Vai Ele desce Para transformar Ele desce Para te lavar Ele desce Para te salvar Ele desce Para morrer Para que você Venha viver E vida Em abundância Hoje ele vai te pegar Tua filha Posso Tem projeto de Deus Espírito de Deus Espírito de Deus Deus está transformando vidas Nesta manhã 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 Deus está transformando vidas Esta casa está cheia Da glória de Deus E você vai sair daqui Diferente Você vai sair daqui Cheio do Espírito Você vai sair daqui Armado Com a armadura De Deus Para a sua vida O Billy me lembrou que hoje É o domingo de Pentecoste Hoje é domingo do Espírito Santo de Deus Descer sobre as nossas vidas Cuida desta garota Deus desceu Deus desceu Para transformar Isaías Em um profeta Mas o que me chama a atenção Também É a reação De Isaías É a reação de Isaías E onde existe presença Existe também Uma reação nossa Deus Não veio condenar Isaías Mas quando Ele se viu Diante de Deus A primeira reação Dele foi Estou Condenado Quando ele sacou Que ele estava Diante de Deus Ele disse Ai de mim Que vou Perecendo Qual que é o fruto Da presença Nas nossas vidas Logo de cara É reconhecer quem nós somos Arrependimento Arrependimento E transformação Deus não precisou Falar para ele Quem ele era Ele olhou para Deus E viu quem ele era Deus não precisou Deus não precisou Apontar o dedo Acusar ninguém E se de fato Existe presença De Deus Nas nossas vidas Essa presença Tem que causar Um constrangimento No nosso espírito Aonde você olha Para Deus Lê a palavra E fala Eu sou miserável E estou Perecendo Ai eu lembro de Jó Capítulo 42 Versículo 6 Ele disse Com os ouvidos Eu ouvi Mas agora Os meus olhos Te veem E a partir do momento Que a visão dele Abriu Jó disse o seguinte Por isso Me abomino E me arrependo No pó E na cinza Pedro Quando estava Em uma praia E Jesus Cristo Fez aquela multiplicação De peixes Em uma pescaria De Pedro Pedro olhou Para Cristo E disse Senhor Ausenta-te De mim Porque eu sou Um homem Pecador Fruto da presença Arrependimento Fruto da cruz Arrependimento Fruto do sangue De Cristo Arrependimento Jesus Não morreu Naquela cruz Falando O evangelho Basta você Olhar Para aquela cruz Que você Que você se arrepende Você sabe Como é que eu sei Se você realmente Tem a presença De Deus Na sua vida São os frutos Que saem Da tua vida Porque não tem Como Receber Este tipo De visão E continuar O mesmo Fruto da presença Não é aviãozinho Aviãozinho Faz parte Não é correria Fruto da presença Não é cai-cai Sim Pode acontecer O Espírito de Deus Pode fazer tudo isso Mas fruto da presença É você parar De olhar Para a vida Do outro Começar a olhar Para o teu interior E falar assim Meu Deus do céu E presta atenção Isaías Reconheceu Que ele Não estava bem E ele foi mais longe Ele confessou O seu pecado Ele falou assim Deus Eu vou aproveitar Que nós estamos Aqui diante do Senhor Estou vendo tudo isso Que está acontecendo aqui E vou dizer para o Senhor De que eu estou perecendo Pelo simples motivo De que os meus lábios São impuros Olha que lindo Se uma pessoa Tem o lábio impuro Isso significa Que ela tem o coração impuro Porque a Bíblia diz Que a boca fala Do que o coração está cheio E o problema de Isaías Aqui não era boca suja Era um coração sujo Era um coração impuro E não tem como Você sentir a presença De Deus Com um coração impuro Não tem como Você falar Que você chega Diante de Deus E Deus não tira Esse coração de pedra E coloca um coração De carne E enche ele Com o Espírito dele E aqui Isaías Entendeu de que Seu coração Estava mal E eu sinto que Uma das coisas Que o Espírito de Deus Está querendo fazer hoje Chama-se Cura interior Você sabe porquê? Porque se o seu coração For bem O resto da sua vida Vai bem Se o seu coração Estiver bem Se o seu interior Estiver bem O exterior Vai bem O problema de um barco Não é a água Batendo de fora É quando a água Entra dentro do barco O problema é quando A porcaria Entra dentro Do nosso coração Enquanto ela só bate Na carcaça Deixa um roxinho Mas o roxinho Vai embora Agora se ela entra Para habitar No teu coração E hoje o Espírito de Deus Está falando para nós assim A minha presença Está nesta casa Para mudar o teu interior Se o teu coração Estiver bem O teu casamento Vai bem Se o teu coração Estiver bem Os teus filhos vão bem Se o teu coração Estiver bem A tua adoração Vai bem Se o teu coração Estiver bem O teu ministério Vai bem Se o teu coração Estiver bem A tua saúde Vai bem Se o teu coração Estiver bem Os teus projetos Vão bem Se o teu coração Estiver bem Os teus relacionamentos Vão bem Isso não significa Que não vai ter problema Isso só significa Que o teu coração Vai estar guardado Provérbios diz o seguinte Guarda o teu coração Por quê? Porque dela procedem As saídas da vida Todas as suas decisões Vêm do teu coração Um coração bem Decisões boas Um coração mal Decisões ruins Cuidado Com o que entra No teu coração Esses dias eu falei Para Nerly Você não depende Dos outros Para fazer o bem Você depende Do teu coração Para fazer o bem Você não depende Dos outros Para de dar poder Para os outros Presta atenção Deus ele é infalível Infalível Deus não criou O homem Para viver No pecado Deus não criou O homem Para dar errado Deus não criou O homem Para o homem Não funcionar Seria uma estupidez De Deus Se dá todo o trabalho De criar tudo isso daqui Para a gente não funcionar Do jeito que ele quer Enquanto nós não recebermos Esta revelação Através de Cristo Nós vamos continuar Errando Nos nossos Sentimentos Todos nós Que estamos aqui Cremos Que somos Criação De Deus Sim ou não? Você não veio do macaco? Você também não veio De uma explosão Todos nós Que estamos aqui Cremos Que foi Deus Que nos Criou Correto? Deus jamais Nos criaria Para funcionarmos Sem ele Longe dele Por isso que ele desceu Até Isaías Para corrigir Para transformar Para fazer ele Funcionar Da forma Que ele Deveria Funcionar Eu preciso Que você coloque Algo no teu Coração E na tua mente Não Tem Como O homem Existir Sem Deus Não Tem Como O homem Viver Sem Deus Tudo isso Foi determinado Lá em Gênesis Esse princípio Foi determinado Lá no primeiro Capítulo De Gênesis Lá em Gênesis Capítulo 1 Versículos 9 e 10 A Bíblia diz Que Deus Criou A terra Logo em seguida Ele dá uma ordem Para a terra Ele fala assim Terra Produza Árvores As árvores Foram Criadas Por Deus Mas Elas Vieram De dentro Da terra Vieram Da terra Saíram Da terra Por isso A árvore Não consegue Viver Fora Da terra A árvore Não existe Fora Da terra Se ela Se desconectar Da terra Ela morre Aí Deus Lá em Gênesis Capítulo 1 Cria As águas Um troço doido Aí Ele olha Para as águas E dá uma ordem Águas Produzam Peixes Os peixes Foram Criados Por Deus Mas Eles Saíram Das águas Um peixe Fora da água Não vive Um peixe Não subsiste Fora da água Se Ele sair Da presença Da água Ele morre Gênesis capítulo 1 Já chamou a tua atenção De que antes de Deus Formar o homem Primeiro Ele criou o homem Gênesis capítulo 1 Diz assim E criou Deus O homem Márcio Aonde que Deus criou o homem Aonde que estava o homem Jeremias capítulo 1 Versículo 5 Ele olha para Jeremias E fala assim Antes que eu te formasse No ventre da tua mãe Eu já te conhecia Aonde que Deus conhecia Jeremias Você quer que eu te responda Aonde Deus criou o homem Dentro dele Dentro dele Dentro dele Aí Gênesis capítulo 2 Versículo 7 Ele forma o homem Ele forma o homem E a Bíblia diz De que ele sopra Nos narizes Do homem O fôlego De vida Você sabe o que ele está falando assim Ali? Você sabe o que ele está fazendo ali? Aquilo que estava criado Dentro dele Ele sopra agora Naquilo que ele formou Ele sopra vida Na vida Do homem Por isso que o homem Não tem Como viver Sem Deus Porque quando ele cria Ele cria nele Quando ele cria água Ele cria água Ele cria os peixes Dentro da água Quando ele cria a terra Ele cria as árvores Dentro da terra Aí quando Deus Forma o homem Ele sopra Aquilo que estava Criado Dentro dele No capítulo 2 Ele soprou o capítulo 1 E ali quando ele soprou No homem Ele soprou vida Casamento Família Ministério Chamada Projetos Põe na tua cabeça Da mesma forma Que uma árvore Não subsiste Sem a terra Que um peixe Não subsiste Sem as águas Um homem Não subsiste Sem Deus Porque ele colocou Na terra A semente Ele colocou Na água O peixe E ele colocou No homem O fôlego Da vida Que veio De dentro dele Você pode ser colocado De pé O fôlego O fôlego O fôlego Seu